Fala rapaz, meus amigos aqui para mais um vídeo de Pixelmona da vida, hoje eu estou aqui com Idex Crafting, fala isso, é isso, se inscreve, compartilhe e se inscreve no canal dele, e está na descrição, um paixinho só, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. É verdade, está muito top esse Pixelmona, o que está falando? Não, quem viu a evolução dele, no últimos episódios, está muito top. Oh, bora, bora, bora ver como, eu tenho só dois Pokémon velho, eu preciso capturar mais Pokémon, foi o que isso pior? Onde está o Drow? Onde está o Drow? Onde está o Drow? Ele se spawna por aqui né? O Drow? Grim Grim Sim, beleza Sim Eu vou te dar a ver Wapass eu vou deixar o Drow Nomer agora Mas é o Drow É olo Ok Qual é o Drow Olha! Lamp! Lamp! Siga aqui! Sabe o que encontrei? Não sabe o que encontrei. Muito bom. O fantasma é um abertinho Tem um pouquinho mais um abertinho Lampinha Lampinha Sai fora O mistério O mistério e ele é fixe como é que ele vai ficar? ele é fixe ele é fixe então tá comendo dois dragão chandelou 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 Não! Ele não entrou! Chandelou! Lamp! Chandelou! Lamp! Chandelou! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pelo menos vindo Eu não vou te atacar Ele deve atacar Vendo vindo Que pelo menos você sabia o que foi Ele disse Que isso Eu estou em torno E pelo menos você não vai pegar Ele está em torno Énimo Mas eu não acho que o que será Énimo Énimo Pelo Sprout Mano, o Pokémon pegou o Pokémon Não, tupi Caramba Não aconteceu nada Bora Não, não Não É o que? É o que? É o que? Eu tenho que ver O que? Vem e se encontrar no meu vídeo O que? Vem e se encontrar na minha vida O que? 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 É psíquico O que? Eu esqueci Eu acho que vai lá Ok Ok Tá indo em cima aqui E vamos tentar Agora vamos encontrar pokémons Aqui mano Vamos buscar pokémons Que eu vou psíquicos E bons E vamos ver aqui no Pokédex Vamos ver aqui O outro Pokémons já encontrei Ó Encontrei Pikachu Encontrei Pikachu né Mano porque tipo Eu quero encontrar o Pikachu Sua mente captura aí Eu não vou usar mais Porque eu gosto de Pikachu Não é porque não Não gosto de Pikachu né Então você quer capturar o Pikachu Ok 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 Tu literalmente Ok Ok Ai Ok Ah vai, matei ele agora eu vou capturar ele bora, fazia dar bora 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 pokebola vai vai, captura vai, captura vai não que merda eu tenho ele não vai entrar eu preciso de um ataque pequeno ah, matei não eu preciso de um ataque ah p 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 É, ele desapareceu, bora continuar. É, ele desapareceu, bora continuar, bora continuar, bora continuar, bora continuar. É, ele desapareceu, bora continuar, bora continuar, bora continuar. É, ele desapareceu, bora continuar, bora continuar, bora continuar, bora continuar, bora continuar. Mano, eu vou com um choque impedirem. Mano, porque eu não posso, eu sou mais poderoso. Mano, porque o meu Pokémon morreu, meu Pokémon morreu. Mano, porque o meu Pokémon morreu, bora continuar, bora continuar, bora continuar, bora continuar. Mano, eu vou me teleportar lá pro início, ou pra nossa cara. Mano, eu tô carregando um aqui e já vou voltar. Mano, eu tô carregando um aqui, bora continuar. Não perdi isso. Não perdi isso. É a nossa última acima. Verdade. Mano, quando o nosso Pokémon morreu, acho que ele não vai aguentar. Mano, mas se nós matar ele, ele pode vir pra mim? coração só,婦? Tem o dedo? O dedo? O dedo? É, não vai escondendo por toda a lei. Música Música Música